E aí Mika no beat, e aí meu mano Reizan É uma aroma na parada Vibrações, vibrações positivas Bota a mão pro ar, bota a mão pro ar Mika, 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 Mika Ai que saudade que eu sinto minha bebê Ai que saudade de tá dentro de você Ai que saudade que eu sinto minha bebê Ai que saudade de tá dentro de você Botando, empurrando Daquele jeito na pegada de malandro Botando, empurrando Daquele jeito na pegada de malandro Tu sempre faz gostoso do jeito que eu gosto Vem mulher, é hoje que eu te mostro E pra tu você tá bem de lá Por cima da minha Você me deixa, você me deixa, louco com vontade de fonteira a noite inteira Você me deixa, você me deixa, louco com vontade de fonteira a noite inteira Você me deixa, você me deixa, louco com vontade de fonteira a noite inteira Você me deixa, você me deixa Louco com vontade de foder a noite inteira Ai que saudade que eu sinto minha bebê Ai que saudade de tá dentro de você Ai que saudade que eu sinto minha bebê Ai que saudade de tá dentro de você Botando, daquele jeito na pegada de malandro Botando, daquele jeito na pegada de malandro Naquele jeito na pegada de malandro Tu sempre faz gostoso do jeito que eu gosto Vem mulher, é hoje que eu te mostro Me pra tu, cê tá bem de maga Por cima da minha Você me deixa, você me deixa Louco com vontade de foder a noite inteira Você me deixa, você me deixa Louco com vontade de foder a noite inteira Você me deixa, você me deixa Louco com vontade de foder a noite inteira Você me deixa, você me deixa Louco com vontade de foder a noite inteira Batom de cereja Boca gostosa demais Ela me beija Descendo cada vez mais Que safadeza Ela tira minha paz em cima da risa No cachorrado a gente faz Nossa mulher de outro mundo e me deixa assim Eu quero foder toda hora e ela sempre afim Ela tá sempre disponível pra sentar em mim Uma gostosa como ela desse eu nunca vi O cheiro dela natural parece de jasmin Me dá tesão e outras coisas que eu nunca senti Fala palavras diferentes que eu não compri O que uma mulher como ela tá fazendo aqui Batom de cereja Boca gostosa demais Ela me beija Ela me beija Me descendo cada vez mais Que safadeza Ela tira minha paz em cima da misa O cachorrado a gente faz Batom de cereja Batom de cereja Boca gostosa demais Ela me beija Descendo cada vez mais Que safadeza Ela tira minha paz em cima da misa O cachorrado a gente faz Essa mulher de outro mundo e me deixa assim Eu quero foder toda hora e ela sempre afim Ela tá sempre disponível pra sentar em mim Uma gostosa como ela desse eu nunca vi O cheiro dela natural parece de jasmin Me dá tesão e outras coisas que eu nunca senti Fala palavras diferentes que eu não compri O que uma mulher como ela tá fazendo aqui Batom de cereja Boca gostosa demais Ela me beija Me descendo cada vez mais Que safadeza Ela tira minha paz em cima da misa O cachorrado a gente faz M4 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 Ela é impossível Gosta de uma besteira Adora provocar e brincar mais que a brincadeira Ela tá solteira E o pai tá também Eu com vinte e tantos anos ela me chama de neném Vem meu bem Que hoje tem Sabe que o cavalo Do sol zuio igual ninguém Vem neném Que hoje tem Eu faço o conjeito Você sabe muito bem Vem meu bem Que hoje tem Sabe que o cavalo Do sol zuio igual ninguém Vem neném Que hoje tem Eu faço o conjeito Você sabe muito bem M4 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 Ela é impossível Gosta de uma besteira Adora provocar e brincar mais que a brincadeira Ela tá solteira E o pai tá também Eu com vinte e tantos anos ela me chama de neném Vem meu bem Que hoje tem Sabe que o cavalo Do sol zuio igual ninguém Vem neném Que hoje tem Eu faço o conjeito Você sabe muito bem Vem meu bem Que hoje tem Sabe que o cavalo Do sol zuio igual ninguém Vem neném Que hoje tem Eu faço o conjeito Você sabe muito bem Vem 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 Hoje eu vou pro baile subir e descer na peça Desce, 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 esfrega, desce, esfrega, desce, esfrega, já que tá solteira, relaxa na peça Desce, desce, esfrega, desce, esfrega, já que tá solteira, relaxa na peça Para de postar essas indireta, eu já tô em outra mas você não me supera Tenta me esquecer com essas tirissa que tu pega Hoje eu vou pro baile subir e descer na peça Desce, 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 esfrega, desce, esfrega, desce, esfrega, desce, esfrega, já que tá solteira, relaxa na peça Desce, desce, esfrega, desce, esfrega, desce, esfrega, já que tá solteira, relaxa na peça Ei, para de postar essas indireta, eu já tô em outra mas você não me supera Tenta me esquecer com essas tirissa que tu pega Hoje eu vou pro baile subir e descer na peça Desce, 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 esfrega, desce, esfrega, desce, esfrega, desce, esfrega, já que tá solteira, relaxa na peça Desce, desce, esfrega, esfrega Já que tá solteira, relaxa na peça Para de postar essas indireta Eu já tô em outra, mas você não me supera Tenta me esquecer com essas tirissa que tu pega Hoje eu vou pro baile subir e descer na peça Desce, 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 esfrega, esfrega Já que tá solteira, relaxa na peça Desce, desce, esfrega, esfrega Já que tá solteira, relaxa na peça Eu de bode pela quebrada Eu de bode pela quebrada Mal me viu chegar, novinha vem na matada Eu de bode pela quebrada Eu de bode pela quebrada Mal me viu chegar, novinha vem na matada Tem hora, tem hora pra estacionar Vou colocar até mais tarde Colocar, colocar, colocar nessa garagem Colocar, colocar, colocar nessa garagem O que ela faz com o bumbum? É saca, sacanagem Não escolhe na pinga, na base é só galopada Não escolhe na pinga, na base é só galopada Mal me viu chegar, novinha vem na matada Mal me viu chegar, novinha vem na matada Eu de bode pela quebrada Eu de bode pela quebrada Mal me viu chegar, novinha vem na matada Mal me viu chegar, novinha vem na matada Vai 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 na matada Tem hora, tem hora pra estacionar Vou colocar até mais tarde Colocar, colocar, colocar nessa garagem Colocar, colocar, colocar nessa garagem O que ela faz com o bumbum? É saca, sacanagem É saca, sacanagem Vou colocar, colocar, colocar nessa garagem Colocar, colocar, colocar nessa garagem O que ela faz com o bumbum? É saca, sacanagem Não escolhe na pinga, na base é só galopada Ela tem escolhe na pinga, na base é só galopada Mal me viu chegar, novinha vem na matada Não me viu chegar, novinha vem na matada Eu de bode pela quebrada Eu de bode pela quebrada Mal me viu chegar, novinha vem na matada Mal me viu chegar, novinha vem na matada Vai na matada Vai na matada Vai na matada Oi vem sentar, oi vem sentar, oi vem com tudo, vem menina vem sentar Oi com bumbum, com a NADH, oi vem com tudo, prometo não machucar Oi vem sentar, oi vem sentar, oi vem com tudo, vem menina vem sentar Oi com bumbum, com a NADH, oi vem com tudo, prometo não machucar Porque o meu time tá pro crime, camisa 10, camisa 10 eu vou usar Oi vem sentar, oi vem sentar, oi vem com tudo, vem menina vem sentar Oi com bumbum, com a NADH, oi vem com tudo, prometo não machucar Oi vem sentar, oi vem sentar, oi vem com tudo, vem menina vem sentar Oi com bumbum, com a NADH, oi vem com tudo, prometo não machucar Oi vem sentar, oi vem com tudo, vem menina vem sentar Oi com bumbum, com a NADH, oi vem com tudo, prometo não machucar Oi vem sentar, oi vem sentar, oi vem com tudo, vem menina vem sentar Oi com bumbum, com a NADH, oi vem com tudo, prometo não machucar Oi vem sentar, oi vem sentar, oi vem com tudo, vem menina vem sentar Oi com bumbum, com a NADH, oi vem com tudo, prometo não machucar Oi vem sentar, oi vem sentar, oi vem com tudo, vem menina vem sentar Oi com bumbum, com a NADH, oi vem com tudo, prometo não machucar Oi vem sentar, oi vem sentar, oi vem com tudo, vem menina vem sentar Oi com bumbum, com a NADH, oi vem com tudo, prometo não machucar Elas me olham da cabeça aos pés Sabe que eu sou faixa, sou camisa 10 Me acham gostoso, raivados e invejoso Que se for dos outros Elas me olham da cabeça aos pés Sabe que eu sou faixa, sou camisa 10 Me acham gostoso, raivados e invejoso Que se for dos outros Nas de certa olhar e sempre por onde nós passa Mulherada joga em cima na caruda e não desfaça Invejando os recalcados é muito grande mas não ligo Tô com cordãozão de ouro com a cruz, tô protegido Só quero comemorar com mais um ano de vida Vou dar um papo com o ar e brindar com as rapariga Só quero comemorar com mais um ano de vida Vou dar um papo com o ar e brindar com as rapariga Elas me olham da cabeça aos pés Sabe que eu sou faixa, sou camisa 10 Me acham gostoso, raivados e invejoso Que se for dos outros Elas me olham da cabeça aos pés Sabe que eu sou faixa, sou camisa 10 Me acham gostoso, raivados e invejoso Que se for dos outros Elas me olham da cabeça aos pés Sabe que eu sou faixa, sou camisa 10 Me acham gostoso, raivados e invejoso Que se for dos outros Elas me olham da cabeça aos pés Sabe que eu sou faixa, sou camisa 10 Me acham gostoso, raivados e invejoso Que se for dos outros Nas de certa olhar e sempre por onde nós passa Mulherada joga em cima na caruda e não desfaça Invejando os recalcados é muito grande mas não ligo Tô com cordãozão de ouro com a cruz, tô protegido Só quero comemorar por mais um ano de vida Vou dar um copo pro ar e brindar com as raparigas Só quero comemorar por mais um ano de vida Vou dar um copo pro ar e brindar com as raparigas Elas me olham da cabeça aos pés Sabe que eu sou faixa, sou camisa 10 Me acham gostoso, raivados e invejoso Que se for dos outros Elas me olham da cabeça aos pés Sabe que eu sou faixa, sou camisa 10 Me acham gostoso, raivados e invejoso Que se for dos outros Ele, 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 cara Da pé, da pé, da pé, da pé, da pé Sabe que eu sou faixa, sou camisa 10 Não que eu vá, mas hoje é onde Rapariga pinga e puta, montem de mina Maluca, cerveja, o esquiloló Quero coisa até pior Negra pelada na piscina, mas por baixo Eu tô por cima, debaixo de mim É o ligo papel de LSD Se eu for, eu vou levar você Se eu for, eu boto pra fuder Se eu for, eu vou levar você Se eu for, eu boto pra fuder Na pé que uma grama, com duas na minha cama Rapariga pinga e puta, eu quero é acordar doidão Cachaça na seringa, quebra, aplica na língua Em cima da minha loja e conta o meu Ah, mas hoje é onde? Não que eu vá, mas hoje é onde? Rapariga pinga e puta, montem de mina Maluca, cerveja, o esquiloló Quero coisa até pior Negra pelada na piscina, mas por baixo Eu tô por cima, debaixo de mim É o ligo papel de LSD Se eu for, eu vou levar você Se eu for, eu boto pra fuder Não que eu vá, mas hoje é onde? Não que eu vá, mas hoje é onde? Rapariga pinga e puta, montem de mina Maluca, cerveja, o esquiloló Quero coisa até pior Negra pelada na piscina, mas por baixo Eu tô por cima, debaixo de mim é o papel de LSD Se eu for, eu vou levar você Se eu for, eu boto pra fuder Se eu for, eu vou levar você Se eu for, eu boto pra fuder Na PEC uma grama, com duas na minha cama Rapariga pinga e puta, eu quero é acordar doidão Cachaça na seringa, quebra, aplica na língua Em cima da minha loja e conta o meu Não que eu vá, mas hoje é onde? Não que eu vá, mas hoje é onde? Rapariga pinga e puta, montem de mina Maluca, cerveja, o esquiloló Quero coisa até pior Negra pelada na piscina, mas por baixo Eu tô por cima, debaixo de mim é o papel de LSD Se eu for, eu vou levar você Se eu for, eu boto pra fuder Em me, em me, cá Papá, 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 papá Sabe Se eu for, eu boto pra fuder